Oi, rapazes, eu estou pegando a reação dos meus amigos aí, mostrando o carro novo do canal, fechou? Então, eu vou apresentar para vocês o novo carro do canal, muita gente já sabe aí, a Pratige LS83. Ele manda uma mensagem que está saindo na casa dele aí, já chega aqui, para falar para vocês, ele imagina que é um jeto, foi carinha de luxo, igual falei para todos vocês, luxo é, a GLS 83 era luxo, rapazes. Sim, vamos dizer, um completasso de coisas, pode chegar com as suas coisas, mas ela é top. Então, vamos pegar a reação dele aí, sair lá fora, falo para vocês, independente do que eu vou deixar uma mensagem, estou fazendo essa zoeira, uma trollagem, mas independente do carro que você tem, o que te faz feliz é o que importa, pode ter um milhão, um carro de um milhão, faz ele igual fazendo isso aqui comigo, fechou? Vou sair lá fora, vamos cadar a chave aí, vou sair pelo portão menor, aqui, vou falar para vocês, muita gente não sabe o que vai ser esse carro, mas esse carro é top, rapazes, vai ficar linda mesmo, viu? Eu já vou falar o nome dela para vocês também, partiu? Ó, vamos abrindo aí, que eu vou pegar ele chegando, hein? Partiu? Ó, vamos sair aí, esperar ele aqui, hein? Partiu? E rapazes, já já ele está chegando aí então, vou falar para vocês, está gravando aqui, deu ruim, alguém roubou uma churrasqueira aí, do nada, apareceu polícia para cá, apareceu gente para lá, sei lá o que aconteceu, não, mas vamos esperar ele chegar aí, ó, vou gravar ele chegando aqui, ó, já já ele está chegando, ele me falou, então, vai saber, né? Não, pessoal, é do nada roubou uma churrasqueira aqui no meio do vídeo, aqui, ó, não vi quem quer não, nem estou gravando, mas vamos ver, olha ele aí, ó, K160, top, hein? Oi, o que? Suado? Vamos? Vamos. Olha ele, K160 aí, K160, top, hein? Brato. Ô, pergunta para ele, qual você acha do carro aí? Ah, é o Jetta, né? Ó, vamos ver, eu já lancei ele aí, estou fazendo uns vídeos aí, né? E tal, é, quer parar ela aí, para mostrar a reação? Vou parar ela aqui no passeio. Ô, fechou. Ah, velho, é o Jetta, não é não? Aí dá, vai descobrir, hein? Ó, beleza? Ó, vou gravar a sua reação, Léo. Não, pode abrir. Vai, em um, dois, três, ó, vamos ver. Ei, não está querendo ir não, hein? Pera aí, pera aí que deu ruim, hein? Ei. Olha o bravo, olha o bravo. Olha aí, olha. Ah, o golzinho quadrado? Aí. Aí, é para ti, não é? Olha, está zero? Está zero aí. Vou mostrar ela aí. O que que achou? Massa, hein? É, um apêzinho, não é? É. E aí, o que você achou? Brato, hein? Aí, está zero? Está, você vai me mostrar o quê? Ué, tem uns projetos aqui. Tá louco, hein? Ó, então, o que que você achou aí? Você é louco, hein? Dá para mandar uns projetinhos, mas... Dá, ué. Ué, vou falar para você. Ela é uma... 83. E aí, o que que você achou? Zero? Zero. Linha de luxo? De luxo é de 83. Oi? Tem, tem, tem. É, porque eu olhei aqui no buraco. É, está aqui, está coisadão. Vai, vem aqui para você ver. É, mas aqui tem a tela inteira. Entendemos, né? Só quero te falar, ela tem uns BOzinhos. Não tem, ó. Sabe? É, ela está... Ela está partida do... Está soltudo lá, tá, hein? Ah. Isso é de menos. Não, é de menos, ó. Olha as antenas. E aí, eu vou abrir o porta-malas para você ver. Dá para caber uns quatro aí dentro, hein? Olha, olha aí. Ainda bom que escorre água ali, ó. E tal. Dá para dar uns cavalinhos de pau aí, né? Eu acho que nem estrutural aguenta tomar um cavalinho de pau. Vou te mostrar o porquê que eu não aguento. Por quê? Arrachou tudo na frente, arrachado, ó. Olha, louca. É isso? Olha, é uma opcional de época, né? Olha, eu estou com alguma coisa que eu droguei nela. Eu faço uma certeza, cara. Eu quero agora, pô. Olha. Vem. Panela de malzinho. Olha, não tem nenhum trincado, ó. É de ferro? Ah, vem. Olha, é doido para você ver. Tem somzinho aqui, velho. Oi? Tá com somzinho. Então, conta a história para você. Não, aqui. Ela era do... Meu pai, foi... Isso aí, aí vendeu ela para pegar o gol. Foi uns 11 anos atrás. Era em 2012. Só que ela era pintura... É que eu não tenho foto, cara. Mas ela era pintura prata. Daquela prata nova. Mas ainda está original ainda, ó. Ué, está daquela... A cor dela é um cinza Carrara original. Só que ela foi pintada pelo outro dono. Aí mandou pintar de volta. É de prata. E depois também... É... Não, ela era... Os bancos dela, sei lá, mas... Tem coisa nela. Só que o banco era aquele... Os postes? É, o G... Não, esse era do G3. Ah, G3. Aí... O Caymmel, eu falei para você que o Caymmel é forjado. É mesmo. É mesmo? É. Nós tínhamos colocado o Caymmel forjado de um Passatio Turbo nela aí. E... Mas ela era zero. Olha o estado que está. O que você achou da minha reação? A gente já abriu o motor ainda. Reação, o motor é outra reação ainda. Não, por fora está daqui a modelo, né? E por dentro? Está igual o... Agora vamos ver o motorzinho, né? Vamos, né? Olha aí, rapaz. Só que para abrir, preciso de duas pessoas para abrir, ó. A gente vai pegar o capu, porque o capu sai dela. O capu não abre. Bora. E aí, rapaz. Arrancamos o capu ali, ó. O capu é aquele de competição, né? E aí, o que você achou do motorzinho? Louco, hein? Faltou um turvinho. Olha aí, olha lá. O capu aqui está rachado, isso aqui. Aqui. De lá. Olha aí, ó. Aqui também. Se não parar aqui, está bom. Só para se não parar aqui, está bom, rapaz. Não documento, está certo ainda. Vai achar que é de desmanche aqui, hein? É. E o número de assiste também, está coisadão, já. E aí, você acha que pega de primeiro? Pega, é. Confia? Pô, mas fala para você. O canho do Passat, um Passat pegou em Turbo, que tem de Paraíso. Sei. Aí tinha um capotado, mas pegou o canho do carro. Está vendendo. Aí pegou o canho. O que foi a sua reação, assim? Do que você imaginava, do que você viu? Você sempre falava que era um Jetta. O sonho, né? Eu falei, deve ter pegado, né? Eu cheguei, viu? É Paratino? Olha, foi que é de luxo, mas em 83 ela é completa. GLS e G83. Olha, se segura para lá, eu vou te dar partizinho. Não, a polícia não parar aqui, está bom. Fala que você mudou o polícia. É? Claro, sim. Mas fala que está no desmanche aqui, olha. Ah, mas tem mão também. Tem não? Não. Ô, louco. Bateria está a zero. Do chefe. Do chefe. Ela tinha bateria? Não? Não. Ó. Olha aí. De primeira, hein, velho? Bateu, pegou, aí. Brado, hein? Olha o banco, o banco de fantasia, jovem, que você já viu. Oi. Aqueles bancos com saca rápido, né? É de corrida, né? É de corrida. Você acha que a vida é onde? Ela veio lá de Tamugino, né? Ó, perto. Perto? Perto, você passa perto. Eu faço ainda na região também. Bata-ataz. Perto ou bata-ataz? É... Monte Santos? Ah, veio de Alt-Nope. Alt-Nope. O cara veio rodando com ele até quem veio parar isso. Ok. Você mostrou o farolzinho de trás? Ué, vamos lá. Eu tenho que te mostrar outra coisa depois também. Vamos ver. O cara veio rodando, ele é bem maluco. A seta... Cadê a seta? Olha, a luz de ré também está pegando. A luz de ré. Ó, ó, ó. Ó, ó. Aqui que você passa o pé assim, né? Os automáticos, hein? Aqui que você passa o pé assim da boca, né? Você vai sempre... Você vai com as peças tudo originalzinha. Tem, tem vontade. Bora. Dá uma rebaixada. É... Eu negociei ela de uma quinta pulsada, mas deixou o negócio. É... Deixa eu te falar, aqui. Tem umas peças dela aqui também, ó. Espera, esse que é o mais velho. Esse que é velho também. Aqui, ó. Ah, os farol. As lanterna pra ela. Não, tirei não. Ah, veio assim. Ela não veio mesmo. Eu comprei as lanterna pra ela agora também. Fixa, essas aqui é brado, hein? Olha aí, ó. Louco, hein? Ah, nas RTB, as coisas mais ficam mais baratas que tem. Só pra... Só pra andar. Vou montar. Então, rapaz, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa aificação pra não perder nenhum vídeo. Se quer que apareça mais no vídeo aí, ó, deixa um salve também. Deixa um salve aí. Nós já gravamos uns vídeos de jogo juntos, né? Foi. No outro canal também. Fuscão. Aí, ó. Então, fala pra vocês. Olha, tá a bateria do Sheva aí, ó. Fala pra vocês. É... Agora a bateria vai ser dela. Vou postar nela aí pra pegar outra com o Sheva. Como é aí? Brado. Parece que deu terra desanimado. Não, deu não. Depois que deu um talentinho, cada que é jeito. Depois que deu uma lavada, né? É, falta é a dona, né? É... Mas, ó, vou mostrar de novo, pra quem não viu a bateria, ó. A corda ali, ó. A corda que segura o agregado de ponta a ponta ali pra causa do túnel. Detalhe que faz a diferença, né? É, olha. O motor tá bom, cê viu? Bateu, pegou. Pior que não tá nem fumando, não tá nem rajado, não tá nem batendo. Olha o baixo. O óleo tá baixo. Do freio aí? Não, eu tô falando. Do motor. Ah? Ó, até o óleo tá certo, né? A mais aqui, o freio. Tem nada, hein? Só o mínimo. Esse cara é meio louco de vir pra ela desse jeito, hein? Tem que ter coragem? Não. Tem que ter coragem, não? Aí, rapaz, é... Mas tá andando, ó. Tá. Tá andando, hein? Tá andando sem capu, hein? Fiz um rolê desse. Foi mesmo? Fiz um rolê desse final de semana, o Vasardo, por aqui. Foi aí? Hoje qualquer coisa vai dar um rolê, só esperar que eu vou baixar, se eu sei lá da onde ia, ver o documento dela também. A polícia tá meio bastada aqui. Tá, ué? Daqui a pouco vai achar que nós tá desmanchando ela aqui. É. Desmanchando. E aí, curtiu? Louco. Tá provado. É. Quer fazer um projetão nela ainda. Ó, aos poucos. Pra fazer tudo zé, né? Tá, uau. Então, quer mostrar a moto lá um pouquinho? Nesse vídeo aí? Fazer um outro, né? Fazer um outro vídeo? Então, rapaz, se você quer ver o vídeo lá, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Pra mostrar pra vocês a... Qual que é ela aí? Fala pra eles aí. 160 aí. Falar pra vocês que, ó, tem muita coisa pra mostrar aqui dela, detalhes, tudo. Então, vamos aí. Então, esquece que a gente gostou. Gostou aí de gravar o vídeo não? Então, espero na próxima. Basta com eles. Você pode sonhar, você pode fazer. Então, espero na próxima, McParty. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho